Pessoal, estamos aqui com mais um jogo novo pra vocês, esse jogo se chama Block Breaker Miner Onde você aqui tem a vida de um minerador, precisa quebrar blocos no chão, não sei se é uma montanha Ou se é, enfim, apenas o solo que a gente tem que cavar muito fundo e espero que vocês curtam este vídeo Tem muitos upgrades que a gente tem que fazer, até deixei a internet ativada Até o momento não teve muita propaganda, só teve quando eu quis assistir Então vamos torcer que continue assim Bom, comecei aqui, pode dizer que eu tô com esse personagem Você pode escolher entre um homem ou uma mulher E eu já mostro pra vocês, né, como é que muda Você pode mudar a sua aparência também, né, colocar outras roupas Aqui, ó, você vê nesse elevador e tem esses blocos, né Você chegando aqui, ao você clicar de um lado pro outro, ó Ou pra cima e pra baixo também, né, arrastar na sua tela aí Você consegue quebrar as pedras Quanto mais fundo você vai chegando, mais difícil vai ficando Porém você tem uma habilidade especial Se eu segurar aqui, ó, ou pra cima ou pra baixo, ó E soltar, dá uma picaretada aqui no chão, né Que quebra mais rápido É mais rápido entre aspas, né Por quê? Porque demora mais pra você quebrar também Porque o tempo que você tá batendo aqui assim, ó Se você segurar, você demora mais, tá vendo, ó Então pode ser que seja rápido ou demorado Depende da sua arma, eu acredito, né, sua ferramenta E daí eu tô quebrando aqui Quando chegar no 20 ali na direita Eu tenho que subir pra vender Ou usar essas pedras, né Pra fazer algum upgrade É uma das vezes que eu dou pra você de deixar sua internet ativada E agora teve propaganda Então quando enche a mochila tem propaganda Vamos subir, né Talvez então eu desative Senão vai ficar aí toda hora que eu enchi minha mochila E daí aqui em cima Tem várias coisas pra você fazer Esse daqui eu já fiz, né Que é a casa onde você vende as pedras E daí você consegue dinheiro em troca Se eu ver aqui, ó Tem opção Posso vender elas aqui E conseguir dinheiro Cada pedra me dá apenas um de dinheiro só Aqui na direita tem o local que você aumenta, né A quantidade que você pode carregar De pedras, né Agora pra melhorar, pra aumentar mais ainda Eu preciso gastar 40 Aqui onde você muda sua roupa Que eu já vou mostrar pra vocês Aqui é onde você vai fazer o upgrade da sua arma E é o que eu vou fazer agora, pessoal Quero deixar aqui uma arma melhor Ainda custa dinheiro também Beleza, então, ó Vou gastar aqui 10 Pra melhorar Tenho 30 ali agora E olha só, fizemos aqui tipo um Você quer a picareta também? Eu não sei, mas é tipo um martelo, né Uma ponta de martelo Outra ponta de picareta Aqui se eu quiser eu vendo essas pedras E aqui pra cima, ó Temos também outros upgrades Aqui tem um banco Deve ser pra você conseguir ter mais dinheiro Ou ganhar dinheiro Enquanto fica offline Eu não sei Tem vários bancos aqui Pode ver o que mais tem é banco E aqui Temos habilidade especial Que eu vou comprar uma agora Pra gente ver juntos, beleza? Então vou comprar essa daqui Eu posso usar quantas vezes eu quiser Ou só uma? Hum, não sei E vamos descer ele de novo, pessoal Ah, eu tenho uma só Tenho que comprar várias, então Vamos fazer o teste aqui Usando essa habilidade Primeiro eu vou testar isso aqui O que isso aqui faz? Eu contrato alguém pra me ajudar? Que isso, voltei? Eu acho que não Aquilo ali faz o que? Sei lá Ficou um buraco ali embaixo Vocês viram? Olha ali, ó Vezes 3 Ah, apareceu aqui um cara Me ajudar Beleza Então, eu não vou Gente, a mochila Caramba Pelo menos que eles não ficam trabalhando Enquanto eu tô aqui Aqui em cima, né Vamos lá Vende rápido isso aqui Vende essas pedras Beleza Tem como aumentar aqui já? Vou aumentar aqui então, pessoal Ó, 40 Maravilha Tenho 40 de espaço ali agora Vamos descer rápido Aproveitar que eu tô com esse bônus ainda Eu vou continuar com ele Olha aí os carinhos me ajudando Aqui embaixo tem mais 3 também Assim eu vou conseguir bem rápido Tá, eu vou deixar a internet ativada Eu que lute, né Pra ficar aí É... Fechando E assistindo Propagando toda hora Mal dar uns cortezinhos no vídeo aí Que não vai ficar tão chato pra vocês, não Ó, vamos quebrar rápido aqui Vou encher de novo E sobe de novo Eita, eu tô quase chegando aqui embaixo Caramba Eu nem usei minha habilidade especial Ok, ok Vende aqui as pedras Olha a mochila dela Como é que tá cheia Vende tudo, vende tudo Beleza Tô com 40 de dinheiro agora E vamos finalizar agora Quebrando essas últimas pedras Ó, se eu segurar isso aqui agora Os carinhas sumiram Ó, vamos ver se eu vou quebrar várias É, eu não sei se quebra várias Ou se isso aqui só ajuda a quebrar Uma pedra direto, né Ao invés de ficar batendo várias vezes E cheguei no final Legal Nível 1 concluído Nossa, eu quero nível 1 ainda Belezinha Nível 2 agora Essa pedra aqui Talvez seja uma montanha maior, né Não sei se a pedra ela vale mais Acho que o valor dela é sempre a mesma, né Vale só 1 na hora de vender Cada pedra que você tem nas suas costas Pode ser que apareça mais dinheiro Que agora Vamos usar essa habilidade aqui, pessoal Vamos fazer um teste Olha só que da hora Eita Vem o robôzinho que ajuda a gente a quebrar A gente pode ajudar ele também, olha lá Fica batendo junto Não sei quanto tempo que ele Nossa, ele some rápido Eu ia falar agora Não sei quanto tempo que ele dura Mas o bicho já sumiu Ó, essa aqui já começou A ficar agora mais difícil, ó Você vê que com esse martelo aqui Nível 2 Eu consigo quebrar De primeira, né E tá vendo, ó Até que não tem tanta propaganda assim, não Só porque eu falei vai aparecer É, né, galera Bom, olha só Outras coisas que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui Aqui você faz o peguejo da sua arma Gasta dinheiro, tá Eu posso fazer Então vou comprar um aqui Agora a próxima custa 100 Aqui você muda a sua aparência Quando você vem aqui, ó Custou mais E você tem aqui as roupas, né Você pode gastar o dinheiro Ou assistir propaganda E com uma propaganda você libera qualquer uma Até as mais caras aqui Tipo a CG890 O que que eu fiz? Com o boneco inicial Eu transformei ele em Homem de Ferro, cara Olha só Eu comprei as coisas mais caras aqui Aqui eu não precisei, né Porque ele fica de máscara Mas eu comprei a roupa A... Os braços, né As pernas aqui E... Enfim Isso aqui não muda nada não Além da aparência, tá O que muda é o seu like A sua inscrição nesse vídeo Então se você puder Deixa o seu like Se inscreva no canal aí Pra gente poder crescer mais ainda Muito obrigado pelo seu apoio Seja muito bem-vindo Muito bem-vinda Quem for novo ou nova E vamos continuar, galera Eu vou vender aqui Mais umas pedras, tá Vamos vender Se eu quiser assisto aqui Propaganda pra ganhar vezes dois Mas eu não vou fazer isso aqui agora E eu vou testar Essa nova arma Eu queria comprar uma habilidade nova Depois eu faço isso Vamos lá Vamos quebrar aqui Rapidinho Isso aqui é muito bom Isso aqui ajuda a gente a acabar bem rápido mesmo A construção A construção não, né A quebração E sumiu Sumiu Meu Deus do céu Quando aparecer outra eu pego então Pessoal, não tem problema não Vamos lá, quebrando aqui Eu prefiro Primeiramente Ó, agora tá começando a usar dois E mesmo com o martelo evoluído, hein Com a marreta evoluída Caramba, cara Ô, tô ganhando dois de uma vez, hein Ó, vinte e sete Trinta Tô ganhando três de uma vez Com esse martelão aqui, galera Muito bom Então acho que é mais rápido Do que eu ficar fazendo isso aqui, ó Se bem que, sei lá Acho que cada golpe que eu dou, né Eu ganho uma pedra, é isso? Hum, não sei Hum, vou vender aqui Porque eu quero melhorar mais ainda O meu martelo Pessoal, meu marretão aqui Melhora ele Olha só Ele agora ficou com as duas Os dois lados É, sei lá Acho que o outro faz mais sentido, né Pra quebrar a pedra E quanto que custa aqui Pra melhorar mais ainda? Oitenta pra aumentar O meu Minha mochila, né Eu não sei se cada uma Ó, eita Vamos pegar isso aqui agora Agora eu vou ter a ajuda Daqueles caras ali, ó Beleza Vou rapidinho aqui também agora Só pra gente Acabar o nível dois aqui Bem rápido Olha isso Caramba, vai querer achar o jogo Já encheu Completei Boa Hihihi Completei Na hora que minha mochila encheu, pessoal Caramba, beleza Já vou chegar aqui então Pra Ô, ô, ô Calma aí Vamos vender essas pedras Custa oitenta, né Eu vou conseguir Ai, meu dinheiro zera Então, peraí Eu peguei vezes dois Justamente pra gente Aumentar aqui, galera Ó, senão ia ter que juntar Foi pra sessenta Aumentou vinte Vai ficando bem caro E aumenta acho que De vinte em vinte então Show Vamos descer aqui Opa, descer não Porque tá no início, né Nível três Ó, vamos olhar essa aqui, ó Eu quebro uma pedra dessa Eu ganho duas É... Pedras aqui na minha mochila Se eu fizer isso daqui Vamos ver Olha só, pessoal Eu ganhei Seis Não, é três Ah, tá Tinha dinheiro ali, ó Quinze Foi pra dezenove Quatro Depende, né Ó, agora é melhor de ver Vinte e um Que só tem pedra aqui embaixo Vinte e um Foi pra vinte e cinco É, tô ganhando quatro pedras Então ao carregar tudo isso aqui E eu posso fazer, né Upgrades lá Pra comprar novas habilidades também Vou me ajudar A quebrar mais rápido Ainda, galera Então o objetivo É sempre quebrar isso aqui Isso aqui eu não sei Se é um chão normal Se é uma montanha Acho que é um chão normal, né A gente tá tentando Meio que Entrar no núcleo da terra, né O que é impossível Mas Isso aqui é um jogo, né Então tudo é possível Em um jogo Show Cada coisa que me dá Então um de dinheiro Se eu assistir propaganda Eu ganho o dobro E a próxima ferramenta Custa 170 Eu não consigo Tinha que ter como ganhar dinheiro Também assistindo propaganda, né Mas não tem Uma coisa que eu não expliquei pra vocês Mas é muito útil Com a propaganda, pessoal É o seguinte Quando você quer liberar Um... Uma nova construção Porque quando você Quer liberar a construção É... Precisa de pedras Não é dinheiro Você precisa de quantidade de pedra Pra você desbloquear Uma nova construção Olha só isso aqui Caramba Isso aqui é tipo Cor de esmeralda lá Um verde forte E daí Pra você agilizar esse processo Cada propaganda que você assiste Você economiza Entre aspas, né Você consegue tipo 50 pedras Vamos dizer assim, né Então por exemplo O banco ali, ó 296 Eu vou conseguir, ó Se eu assistir propaganda aqui 50, tá vendo Ah, não Eu acabei de gastar Ele sem querer Que burro Não tem problema não, pessoal Vou vender aqui E agora eu tenho dinheiro Pra fazer mais um upgrade Mas é isso Você não precisa de Usar essas pedras Que estão na sua mochila Pra desbloquear Porque primeiro você Desbloqueia a construção Depois você Consegue usar ela, né No caso, igual Comprabilidade Você gasta dinheiro Se for comprar Espaço na sua mochila Você gasta dinheiro Deixa eu pegar aqui Uma habilidade de 25 Essa daqui Ué Como assim Eu tenho 25 Eu tenho que ter Alguma habilidade diferente Alguma arma diferente Sei lá E eu tô com a marreta Aqui agora, moleque Marretão Quase no final Do nível 3 Vamos finalizar Esse nível aqui agora Lembrando que Quando você finaliza O nível Você perde dinheiro, né Ó Acabei aqui Vou clicar em next E O meu dinheiro vai sumir O jogo rouba O seu dinheiro Ó, até que não Desculpa, jogo É porque a outra vez Tinha sumido Ou não Eu estou ficando maluco Posso estar ficando doido Pessoal, não sei Mas beleza Agora, a próxima arma Custa 280 É muito dinheiro Isso aqui custa quanto? 150 O banco Tem vários bancos por aqui, né Tem uns mais baratinhos também Tem um de 110 ali Tô achando que eu vou tentar Fazer isso, pessoal Liberar esse de 110 E daí Como é que fala? A gente vê o que o banco faz Eu realmente não sei dizer Bom, deixa eu juntar então aqui Mais algumas pedras, né Ó, eu tô pegando esse aqui de cima Porque ele custa mais baratinho Ele custou 60 e poucos Eu acho Ah, então é isso mesmo O banco Ele te dá dinheiro, pessoal Ele te dá dinheiro A cada vez que essa barrinha aqui carrega Então eu vou ganhar uma moedinha aqui Ó, ganhei a moedinha Quando a barrinha carregou E daí de acordo Sei lá Não sei se quanto mais caro Vai ficando Mais moedas você ganha Ou se É a mesma coisa Mas, né Enfim Vai ficando mais caro mesmo Porque Senão ia ser muito barato Comprar um monte de banco Só por 60 E é isso aí Que o banco faz Ele te dá dinheiro A cada, sei lá 5, 10 segundos Não sei dizer Show Aqui tem outro banco Que custa 90 Eu tenho pouca pedra Só tenho 8, né Eu preciso acumular aqui Dinheiro Pra comprar Esses outros upgrades Deixa eu vender Essas pedras aqui Pra comprar A nova marreta Comprar mais espaço Aqui na mochila Que só tem 60 E essa casinha Aqui na esquerda É a quantidade de construção Que eu posso ter Se eu não me engano São 15 construções Eu tenho 6 Até então Construídas totalmente, né Tá, vamos descer aqui Estou no nível 4 Ó, os carinha Eu peguei aqui os carinha Então a cada vez Que eu passo aqui Eles me ajudam Eles ficam pra sempre Até acabar o Ó, legal isso aí então, hein Você assiste aquela hora lá Uma vezinha só E eles aparecem Até acabar Pelo visto Olha só, cara Eu tô chegando no núcleo da terra, hein Quer dizer, chegando no núcleo Eu não sei, né, pessoal Mas eu chegando ali na parte Onde tem lava, né Pode ver que essas pedras aqui E elas valem mais? Eu realmente não sei dizer Se elas valem mais, hein Tô com 70 Vamos ver Não, galera Não vale mais Porque eu Eu tava com 70, né Fui pra 190 120 eu ganhei certinho Eu assisti propaganda Ganhei vezes 2 Tá, 190 Eu acho que eu vou assistir isso aqui, hein Assistir Vou comprar isso aqui, ó Porque daí Agora toda vez que eu vender Eu vou ganhar 160 Então é Uma quantidade mais alta Tô quase chegando Se eu não me engano Também no final aqui, galera Ó Com uma marretada só Caramba Olha o tanto Ele carrega também junto comigo Esse carinha aqui A mesma habilidade que eu uso Tá me copiando, meu irmão Mas eu acho que eu bati normal aqui Pra chegar no final Boa, pessoal Mais um nível concluído Muito obrigado a você Que tá assistindo Já deixou o seu gostei Se não deixou Deixa agora Obrigado também a você E vamos lá Tô 43 de dinheiro O dinheiro tá continuando ainda Eu achei que Estava zerando Mas não está Isso aqui é muito bom Quando você encontra Este dinheiro A gente dá 10 de dinheiro Mais ou menos Cada uma dessas placas aqui, né Vamos ver se é isso mesmo Ó 54 64 10 Isso é ótimo Porque ajuda a gente A conseguir fazer os upgrades Mais rápido, né Então eu vou quebrar Tudo que eu puder aqui Dessa vez eu vou mexer Na minha marreta de novo Já, hein Nossa senhora Eu não sei Agora eu fico nessa dúvida Porque a mochila Tá enchendo rápido Eu não sei se eu compro mochila Se eu compro a marreta Se eu compro a goiaba Se eu pego o ônibus Eu não sei o que eu faço, cara E vai ser agora, meus amigos Minhas amigas Vai ser agora Que a gente vai conseguir Comprar a próxima Marreta Ela custa 280 Vamos ver Olha só Eu, sobrou um dinheirinho Deixa eu ver Se eu posso comprar agora Aquela habilidade Eu estava bugado mesmo Cara, eu estava Eu estava bugado então Eu tinha 25 de dinheiro Mas o jogo não deixava Bom que a gente vê O que ela faz Será que ela vai Vai cair raio? Pode ser, né Cai um raio em cima da pedra E quebra ela Não sei Vamos fazer esse teste aqui agora Que eu estou nas pedras mais baixas aqui Então demora um pouquinho mais Para quebrar Vamos ver Olha Eita Ah, foi quase no final já Mas quebra algumas pedras Acho que não vale a pena não Porque você quebra pouca pedra E gasta muito dinheiro, né 40 querendo ou não É uma graninha boa E olha só Já começamos aqui Umas pedras verdes agora A quantidade a mesma, né Podia aumentar o valor delas, né Tipo assim Ó, deixa eu dizer É, isso aqui só dá 10 de dinheiro também Então, acho que de acordo com o nível que a gente está Quanto mais alto o nível Mais dinheiro a gente ganhava, né Nessas camadas de dinheiro E mais pedra Mais dinheiro a gente ganhava com as pedras também Porque querendo ou não São minérios mais raros, né Mais valiosos Então, sei lá Pedra, ok Valeu um Mais uma esmeralda Sei lá, um diamante Alguma barra Alguma coisa que tenha ferro ali Podia valer 2, 3 Não sei, né, pessoal Ó, eu estou com 5 de dinheiro Eu vou vender normal aqui Vou pegar Quanto custa isso aqui mesmo? Custa 240 agora, né É, acho que eu poderia ter pego sim Vezes 2 Mas ok Ali estou ganhando dinheirinho O banco, né Como vocês puderam ver Ele te dá 1 de dinheiro A cada quantidade de segundos ali Eu vou fazer um teste aqui Porque tem esse banco Custa 330, pessoal Quero ver se ele também Vai me dar 1 de dinheiro só Então aguenta aí Na real vocês não vão nem esperar nada Eu que vou ter que ficar aqui Quase 1 hora assistindo propaganda E é isso, pessoal Não tem a ver Que a quantidade de dinheiro Que você gasta, né Vai sempre ganhar 1 Eu não sei tem como fazer upgrade Acredito que não Tá vendo? Ao mesmo tempo que carrega ali, ó Aqui também carrega Então comece comprando os bancos Que custem mais barato Do que esses aqui de baixo Que custam muito caro, tá? Vamos continuar então Nossa quebração ali Ainda tem pedra pra vender? Não, não tenho não Vamos descer aqui Tô um tempo Já tem meia hora Que eu tô jogando esse jogo aqui, galera Meia hora Não parece pra vocês Mas eu já estou aqui A meia hora Eu não vou pegar essa escadinha agora Porque eu já cansei De assistir propaganda no momento Vou quebrar na raça aqui Até o jogo me obrigar A assistir a propaganda aqui, tá? Ó, vamos quebrando então Deixa eu ver se esse aqui Vou pegar mais, ó Tá, 48 É, não tá dando muita coisa não, ó 6 Tá dando 6 aqui quando eu seguro Acho que é mais rápido Eu fazer assim então, ó Porque eu já pego 3 Olha isso aí É muito mais rápido que eu quebrar assim Então, ó Acabou, acabou Vamos subir A próxima arma Próxima ferramenta, né Ela custa quanto? Ela custa... 370, cara 370 é muita coisa E pra aumentar a quantidade aqui É 240 Se eu aumentar agora Eu vou pra 100, né Porque aumenta de 20 em 20 Vamos finalizar primeiro este nível, né Estamos no nível 6 Quase já no nível 7 Acredito que falta pouca coisa Aqui pra gente finalizar Tô vendo já a linha de chegada Ali embaixo Nem precisa de contratar Aqueles carinhas não E chegamos aqui no final Mais um nível concluído, galera Lembrando que Se você quiser jogar este jogo Vou deixar pra vocês O link aqui em cima No izinho Na descrição do vídeo Essa versão é a versão Pra Android Não sei dizer Se tem a versão Pra iOS, tá Se tiver vai tá pra vocês Escrito na descrição Vai tá no link pra vocês também Que tem pra iOS iOS, né AOS não E pode ser que a versão Do seu Android Não funcione, pessoal É... Esse jogo aqui funciona Acho que versão 7 Android 7 Alguma coisa assim Versão Android 5 Acredito que não funcione Então, né Não sei Talvez você consiga jogar Talvez você não consiga Vamos vender E comprar aqui Um novo Uma nova marreta Olha só Virou agora Um marretão mesmo Olha isso aí Eu tenho 56 de dinheiro Vamos comprar uma outra habilidade Se eu conseguir Não, não, não Não gasto ali não Calma aí Acho que eu consigo Não consigo Bom que a gente vê Todas as habilidades Olha aí Eu vou comprar aqui Esses mísseis A gente já viu A furadeira ali então O robozinho Já vimos o raio E agora a gente vai ver Esses mísseis Se eles vão quebrar Bastante coisa O raio Se eu não me engano Quebrou 4 blocos Vamos usar aqui então O míssel Vou usar aqui o míssel Cai, míssel Meu Deus Que isso pessoal E faz sentido né O Homem de Ferro Ele tem umas habilidades Que são mísseis né Que ele consegue jogar Ele tem uns lasers Na real Míssel Não é o que sai das costas dele Cara Agora eu tô esquecido hein Tanto tempo que eu assisti Os Vingadores Os Homem de Ferro Que eu não lembro Acho que ele tem sim Caramba Eu subi sem querer Não não Ele também consegue jogar uns mísseis Não consegue Ó Vamos vender então Esses daqui 80 de dinheiro Lembrando que pra melhorar aqui É 240 E daí a gente vai pra 100 de espaço Bora fazer o seguinte então galera Eu vou Finalizar este nível aqui Vou até contratar esses jogos Pra me ajudarem E olha só Os caras vão me ajudar aqui agora Eu vou quebrar rapidinho então Ó Aproveitar mais Olha só cara Eu tô com um exército aqui De quebradores né A gente construtou Meu Deus do céu Acabei mais um nível pessoal Nível 7 ou 8 né Que foi concluído aqui agora Não sei dizer O que eu sei É que Eu tô Ah não enchei a mochila ainda não Calma aí Oxe bugou ali ó Ó ó ó Agora sim eu enchi Vamos subir E vamos vender Aqui ó Vamos vender essas pedras E É quanto que custa isso aqui? 240 né Eu não vou comprar não galera Eu vou finalizar esse vídeo Como eu falei Já tô aqui a mais de meia hora jogando Não sei quanto tempo de vídeo que vai dar Porque eu vou ter que dar vários cortes Por conta das propagandas Obrigado pelo seu apoio Espero que vocês tenham curtido mesmo Beba água Estude bastante Um beijo Um queijo Um abraço E até mais Fui